A gente segue trazendo informações aqui da região sul de Minas. O deputado estadual Cássio Soares cobrou a restauração e a ampliação da rodovia MG444, que liga os municípios de Cássia a Capetinga. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, anunciou que a rodovia MG444, que liga Cássia a Capetinga, e segue até a divisa com o Estado de São Paulo, será restaurada e ampliada. O edital para a contratação da empresa responsável foi publicado na última semana. A obra custará cerca de R$ 28 milhões e serão previstas melhorias como asfaltamento, construção de pontes, inclusão de terceiras faixas e outras intervenções. O edital aberto contempla a MG444, mas, em breve, o projeto e licitação também serão realizados para a MG344, Itaú, Pratápolis, Cássia e Delfinópolis. De acordo com o deputado Cássio Soares, este é um dos piores trechos de rodovias estaduais da região sul e sudoeste de Minas. São duas rodovias interligadas, a MG344, que liga Itaú, Pratápolis, Cássia e Delfinópolis, e a MG444, que corta Cássia, Capetinga e segue até a divisa com o Estado de São Paulo. Segundo o deputado, ele tem cobrado insistentemente o diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, pelas obras de melhorias nas estradas. Além disso, Cássio já apresentou a necessidade de melhorias nos trechos ao vice-governador Matheus Simões, durante a inauguração das obras de contorno da MG050 em Itaú de Minas. Abre aspas, Depois de muita luta e cobranças, recebemos uma resposta positiva para esse trecho, que há tempos necessita de melhorias. A população dos municípios e todos aqueles que trafegam por essa estrada merecem condições dignas de segurança. Nosso trabalho e esforço valeram a pena. Iremos continuar fiscalizando e cobrando até que as obras sejam concluídas e entregues à população. Fecha aspas, afirmou o deputado Cássio Soares. Obrigado.